Olá, turma! Tudo bom aí? Espero que esteja. Diz aqui embaixo se tá tudo bem com você, que eu quero saber. E se vocês gostaram, também coloca aqui embaixo. Se vocês gostaram desse passo a passo, dessa galinha linda que eu vou fazer. Galinha, galo, já nem sei. Já misturei os galos e as galinhas todas. Vocês sabem, eu começo de um jeito e termino do outro. Mas dou várias alternativas pra você fazer o trabalho, você diversificar o meu, tá certo? Se vocês querem saber quanto vai sair esse trabalho que eu acabei de fazer, é só vocês adquirirem a minha calculadora digital. Que ela vai te dar, tim-tim por tim-tim, quanto custou o material, quanto é sua hora, quanto é tudo. Pra você poder calcular o preço de venda do seu produto. Então é só acessar aqui embaixo que tem um link que vai te remeter pra minha calculadora digital. E quanto a esse molde, eu vou disponibilizar por 7 dias nas minhas redes sociais, tá certo? No grupo do Ateliê Cláudio Relácio e no grupo do meu, sabe? Tá certo? Então eu fico aguardando vocês lá. Vamos agora ao que interessa? Então, vem pra um dia, pra quem é do dia, é boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Relácio se apresentando pra mais um passo a passo. Olá, turma! Vamos ao que interessa? Ó, esse aqui não vai ser tapete mesmo não, esse aqui vai ser um caminho de mesa mesmo, por quê? Porque eu vou colocar essa galinha aqui, ó. Nas duas pontas. Não sei como é que vai ficar não, gente, porque eu recortei agora, tá? Fiz uma ampliação aqui, recortei. E não tenho a mínima ideia como é que você vai ficar, nem qual vai ser a cor. Mas vamos lá, base. Manta R1, lado poroso pra cima. Esse tecido tem 1 metro por 35. A manta, vocês sempre cortam maior, porque na hora que você pode passar o ferro aqui, ó, o tecido vai se adequar aqui, então você sempre corte um pouquinho maior. É, tricoline. Então eu vou pro ferro, ferro em algodão, tá, gente? Não bota mais quente que isso não, porque você pode estragar o tecido ou não aderir. Coloca o ferro, conta de 1 até 10 ou até 1, ou 1 até 12, anda. Tá? Você vai fazer isso até você sentir que levantou e tá tudo coladinho. Tá certo? Depois você vai vir aqui em volta, ó, e vai passar um ponto pra segurar. Não deixe de colocar os alfinetes antes, tá? Pra gente poder quiltar essa parte aqui, pra que isso aqui fique certinho na manta. Tá bom? Então eu vou pro ferro e já volto. Bem, já coloquei, agora eu coloquei os alfinetes, então eu vou passar aqui, ó, um ponto bem na beirinha aqui, ó, em volta pra fixar, tá? Pronto, tomou, passei. Passo a linha cinza porque não aparece no tecido, olha. Tanto em cima quanto embaixo, tá? Por isso eu coloco a linha cinza. Você pode colocar a cinza ou a beige. Caso não tenha cinza, você pode colocar a beige clarinha. Porque as duas linhas, elas são invisíveis, tá? Então já passei aqui. Agora eu vou fazer o quilte reto aqui, gente. Não vou fazer caminho de bêbado, não. Porque minha máquina não tá muito boa nesse ponto. Pra fazer isso. Então eu vou fazer aqui, ó, um quilte reto. Tá? Vou fazer uma linha pra cá e daqui vou fazer uma linha... Só vou fazer linha reta, nada assim muito extraordinário, não. Só linha reta mesmo aqui e vou passar a máquina em cima. Tá bom? Ó, tirar aqui esses alfinetes. Posso marcar aqui o meio, gente, ó. Mais ou menos o meio aqui, ó. E passar uma linha aqui, ó. Ó. Daqui eu passo pra lá. Tanto faz, gente. O negócio é fixar... Ó. O tecido na manta pra que não fique nada enrugado. E quando a caneta funcionar, né? Porque essa aqui já era. Você pode fazer aqui a largura de 3, a largura de 4 centímetros, 5, quanto você quiser. Vou fazer de 4, tá? Ó. Largura de 4 centímetros. Passo linha. Depois venho com o ponto reto e passo em cima. Tá? Nada de extraordinário. Fica bonito. Vou lá, faço pra cá e vou pra máquina e passo o ponto reto aqui em cima. Pronto. O quilte ou matelassé, se você preferir, estará pronto pra você começar a fazer o seu trabalho que você quer fazer aqui em cima. No meu caso, vou colocar uma galinha em cada ponta aqui, nesse caminho de mesa. Que eu não sei ainda qual vai ser a cor, nem sei como é que eu vou fazer, gente. Isso tá na minha cabeça. Então, vou fazer isso aqui, passar o ponto reto e já mostro pra vocês. Bem, turma aí, ó. Fica tipo parecendo um biscoitinho. Ó. A linha cinza não aparece. Aí, ó. Tá vendo? Não aparece. Tá beleza, né? Agora, gente, a gente pode tirar esse excesso aqui ou trabalhar com ele e tirar depois. Tanto faz. Agora, o que que eu vou fazer? Vou ver aqui qual é a cor que eu vou fazer a minha galinha. É. Que eu não sei. Vou usar o papel termocolante, tá, gente? Mas mostro isso tudinho aqui pra vocês. Aguenta só um pouquinho. Bem, então. O corpinho da galinha eu vou fazer com esse quadriculado aqui. Já desenhei aqui no papel termocolante, tá? Ele tem o lado acetinado. Você desenha no lado acetinado. O lado poroso, você vai colocar aqui. Vai vir com o ferro e adesivar. Tá? Você demora menos tempo aqui do que aqui. Porque aqui precisa de mais calor que aqui. Aqui é papel. Se você deixar muito tempo, ele vai queimar. Tá? Depois você vem e recorta aqui. Então, vou fazer isso com o corpo, com a asa, tá? Com o biquinho. Vou fazer todas as partezinhas dela e já mostro pra vocês. Como é que eu vou adesivar. Ou melhor, eu vou fazer um lado. Depois de pronto, aí eu vou fazer o outro lado passo a passo com vocês. Por quê? Porque vocês já vão ter uma noção de como ficou e de como deve ser feito. Tá bom? Bem, então. Olha a minha galinha. Como é que ficou bonitinha. Olha só. Gostado, minha galinha? Então, vou fazer a mesma do outro lado. Tá? Então, vou fazer os recortes todos. Aí sim, vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra chegar a esse trabalho aqui. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Gente, quer meus moldes? É só acessar embaixo, tá? Falar comigo. Todos eles em PDF. Esse molde aqui, eu ainda não tenho ele em PDF, porque eu tô fazendo ele hoje. Mas eu sempre disponibilizo no meu grupo no Facebook, no meu grupo do WhatsApp, a foto, né? Porque eu ainda não tenho em PDF. Então, eu deixo a foto durante sete dias pra vocês poderem pegar isso aqui. Transforma em PDF e imprime, tá bom? Vou botar aqui os tamanhos direitinho pra vocês saberem como é que é. Só depois que eu faço em PDF. Minha calculadora, gente, quer saber quanto eu tô gastando de tecido aqui? É só adquirir também a minha calculadora de precificação, que ela diz qual o valor de cada pedacinho desse aqui, ó. Tá? Ela calcula tecido. Tudo que tem metragem, ela calcula manta, tecido, TNT, feltro. Tudo que tiver tamanho, você pode calcular quanto você usou, tá certo? Então, eu vou fazer os recortes e já mostro pra vocês como adesivar. Bem, gente, desenhei, ó. Tá? Aí, espelhei. Por quê, gente? Porque se eu não espelhar, a galinha vai ficar ao contrário, vai ficar pro lado de cá. Tá? E eu não consigo trabalhar direito pro lado de cá. Então, eu prefiro espelhar a galinha. Então, espelhei aqui, ó. Espelhar é você fazer o desenho. Em vez de você fazer o desenho assim, você faz o desenho assim. Tá? Todas as partes você faz ao contrário. Tá bom? Agora, ó. Já fui pro ferro, adesivei as duas partes. Ó. Tá? As pequenininhas já estão cortadas. Agora, eu vou cortar aqui em volta pra adesivar. Pronto, gente. Ó. Cortei. Venho aqui atrás agora. Vou tirar o papel. Fiz aqui no tecido, gente, uma marcação pra gente saber aonde quer colocar a galinhazinha. Ó. Marquei pra cá 8 centímetros, daqui pra cá e daqui pra cá 5. Tá? Então, 8 nas laterais e 5 na parte de baixo. Que é a mesma coisa que eu coloquei naquele outro. Aí, venho aqui e adesivo aqui a minha galinha dentro desse espaço aqui que eu fiz aqui. Pronto. Adesivado, gente. Vamos colocar agora, ó. A parte branca com a crista, o bico e esse papinho aqui deles, tá? Aí, vamos fazer, vamos fazer primeiro a parte branca, mas essa parte aqui tem que estar embaixo primeiro. Ó. Temos que vir aqui com a crista e colocar ela aqui. Antes de... Aí, o que que eu faço, gente? Eu pego aqui o desenhozinho aqui, ó, pra saber mais ou menos onde é que é. Ó. Pra ter uma noção aqui, ó. Pronto. Feito essa parte aqui, ó. Eu vou tirar essa aqui. Ó. Porque eu vou passar essa parte branca aqui primeiro na máquina. Ó. Tá? Aí. Tem que ficar certinho cobrindo a parte de baixo. Aí. Agora, eu vou pra máquina e faço esse pês-ponto aqui em volta dele todinho e em volta daqui, ó. Primeiro eu faço esse vermelho, depois eu faço esse. Levanto aqui um pouquinho, tá? Eu vou levantar aqui, ó. E vou passar aqui o vermelho primeiro. Depois eu abaixo e faço o branco. Tá? E assim sucessivamente. Vai adesivando e vai fazendo. Depois que fizer esse, você pode fazer o preto aqui em volta. Ou já colocar aqui, ó. Que você tá com a linha branca na máquina. Você já faz a asa aqui. Depois você faz o preto. Aí é com você. Tá? Bem, então. Olha só. Passei o pontinho, ó. Em volta. Tá? Agora vim aqui, ó. Coloquei. Aqui essa partezinha embaixo. E o biquinho em cima. Agora eu vou passar o ponto aqui. E o ponto aqui. E aqui vai tá finalizado. Só vai faltar botar o olhinho. Gente, o olhinho você pode fazer com um pontinho. Tá? Você pode comprar aqueles olhinhos e colocar. Ou essas ferrinhas aqui, ó. Que você vaza aqui o tecido. E do lado de cá você abre as perninhas dele. Tá? Aí ele fica bem preso aqui. Não vai soltar. Tá bom? Então eu vou passar aqui, ó. E colocar o olhinho. E depois adesivar as minhas flores. Gente, isso aqui eu compro. Mas você pode fazer a flor de tecido. Tá? Faz a flor que você quer. E adesiva aqui do jeito que você quer. É que esse aqui é mais prático. Tô na lei do mais prático hoje, ó. Vou colocar aqui igual que eu fiz do lado de cá. Aí passo um pontinho aqui, ó. Um ponto reto aqui pra segurar. Se vou botar alguma coisa a mais, não sei, gente. Vamos ver. Se eu achar que tá meio peladinho, eu boto mais alguma coisa. Aqui, ó. Tá? Tá vendo as pontinhas? Então a gente introduz isso aqui e depois abre as pontinhas do outro lado. Igual aquele botão de imã. Né? Você só abre assim e fecha. Então, vou botar aqui, ó. E a galinhazinha já vai estar com o olhinho bonitinha. Aí vou pregar aqui as flores do jeito que eu preguei as flores aqui, ó. Aí nossa galinha vai estar prontinha. E a galinhazinha do um lado, a galinhazinha do outro, aí, ó. Coloquei também essas duas folhinhas aqui pra dar um charme mais bonitinho, tá? Agora, gente, vocês podem colocar uma borda ou vocês podem apenas desvirar. Eu tô meia com preguiça hoje. Então, eu vou colocar a borda. Vocês podem também chegar aqui, ó, e abaular aqui pra não ficar retinho, ficar redondinho. Também não tô afim de fazer isso, não. Vou simplesmente terminar o trabalho. Esse aqui é algodão cru, que eu vou fazer o forro, tá? Cortei o algodão cru maior do que o trabalho. Vou alfinetar ele todo. Vou passar uma costura em volta e deixar uma abertura pra gente desvirar. Acabou de desvirar, vai pro ferro. Bate tudo isso aqui e passa uma costura bem fininha em volta do trabalho e seu caminho de mesa vai estar pronto. Tá certo, gente? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Cortei bem maior, ó. Cortei maior, vou alfinetar e vou passar um pezinho de máquina aqui em volta. E daqui a pouco já mostro pra vocês o trabalho terminado. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Querendo o molde, já sabe, é só acessar aqui. Quer ele em foto? Entra na minha rede social, no Facebook, no meu grupo, que vocês vão ter esse molde aqui agora, tá? Essa semana, no 0800 em foto. Só transformar em PDF. E minha calculadora também está aí. É só clicar aqui embaixo, tá? Nos links. Bem, turma, já fiz a costura. Aqui onde eu deixei aberto, ó. Tá vendo? Deixei aberto aqui. Onde eu comecei aqui, eu dou o talho. Ó, onde eu terminei aqui, ó, dou o outro talho. Porque eu não vou cortar esse excesso aqui, ó. Agora, eu vou cortar todo o excedente de tecido, menos esse aqui, ó. Deixa eu prender aqui, ó, pra vocês poderem ver, ó. Aonde eu vou parar, tá? E depois é só desvirar, ó. A gente corta aqui certinho, aqui. Ó. Depois é só a gente desvirar esse trabalho. Feito isso, gente, cortamos aqui, ó, as beiradas, tá? Pra não ficar grosso na hora de desvirar. E agora, só a gente vir aqui e desvirar. Gente, acabou de desvirar? Corta aqui um pedaço desse excesso aqui. Porque quando você for bater a costura, vai ficar tudo certinho, ó. Puxa aqui esse lado. Ó. E puxa aqui esse lado aqui, ó. Segura sempre numa ponta pra puxar, ó. Aí. Ó. O que nós vamos fazer agora? Vai pro ferro, bater essa costura todinha. Desvirar tudo certinho. Gente, não usa tesoura pra virar isso aqui não, tá? Usa um pauzinho de rachinho, um pauzinho de churrasco. Quebra a ponta do pauzinho. Pra você poder desvirar isso aqui, tá? Qualquer coisa que não vá cortar o tecido. E aqui, gente, você vai botar... Corta um pedaço aqui e bota pra dentro. E você vai passar aqui, ó. Um pontinho aqui em volta. E nosso trabalho vai tá prontinho, tá? Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gostaram dessa galinha? Galo, já nem sei mais qual é o sexo da ave. Mas gostaram, não gostaram? Então, é isso aí. Gente, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. E tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto aqui nas minhas redes sociais também, tá certo? Então, vamos lá? Vamos? Olha como é que ficou. Olha, gente. Ficou um espetáculo, não ficou? Olha. Aqui. Se quisesse colocar a borda, era só colocar uma borda. Ia dar um efeito, assim, mais grandioso no seu trabalho. Mas eu... Eu tô com preguiça. Às vezes a gente acorda com preguiça, não acorda? Então, olha. Fiz quadrado, não fiz abaulado aqui, tá? Você podia ter feito abaulado. E olha. Coloquei... Gente, isso aqui que é o pulo do gato, tá vendo? É vermelho o fundo. Mas eu coloquei cinza. Ó. Cinza aqui também que não aparece. Olha. Não aparece de jeito nenhum o cinza que tá embaixo. Tá vendo? Podia ter botado vermelho. Mas eu quis colocar cinza pra mostrar pra você que cinza é ó-cocu. Cinza em verde, tá? Então, colorido no seu trabalho, coloca cinza. Tá certo? Pra vocês verem, ó. Já ficou muito lindo. Muito lindo, ó. Aqui, ó. Cinza também embaixo. Ó. Viu? Gostar, né? Então dá like, tá? Se inscreve aqui no canal. Compartilha. Gente, diz se gostou, se não gostou. Tá bom? E eu tô esperando por vocês. Pra vocês adquirirem o meu molde. Tem mais de 60 moldes pra você adquirir. E minha calculadora. Tô aguardando por você. Na sua ligação. Tá certo? Fui. Mais bala. Tchau.